Sabiam que a FNM também comercializou chassis de ônibus? A Fábrica Nacional de Motores fabricava modelos para uso tanto urbano quanto rodoviário. A FNM disponibilizava de dois modelos, o V15 com motor traseiro e o V9 com motor dianteiro. Porém, suas vendas foram fracas em relação à concorrência e foram comercializados poucas unidades. Ouça um ronco do raro ônibus FNM. Até logo e fiquem com Deus! FNM.